Opa, Cristiano Alves da Serra Curso e hoje o procedimento de como remover os aplicativos nativos os aplicativos principais que são instalados automaticamente quando você faz a atualização do software quando você compra o seu dispositivo. Esse vídeo foi muito pedido porque muitas vezes tem aplicativo que você não quer usar e já vem de fábrica no seu dispositivo. Então, como desinstalar aplicativos originários ou nativos do seu Android? Vamos para o vídeo! E aí 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 Se inscreva no canal. E aí? E aí? Procedimento feito passo a passo. Se você quer ver também em foto e texto, visite o nosso blog. Agora, se ocorreu tudo bem, se você não tem nenhuma dúvida, deixe o like e se inscreva no nosso canal. Todo dia tem um novo procedimento aqui no nosso blog e também no nosso canal. Fique com Deus, até o próximo vídeo e... Aquele abraço! O Rio de Janeiro, fevereiro e março. Alô, alô, Realeno. Aquele abraço. Alô, por Cidade do Flamengo. Aquele abraço. Alô, alô, Realeno. Aquele abraço. Alô, por Cidade do Flamengo. Aquele abraço. Olha o breque. Jaclinha, continue.